Olá, seja bem-vindo ao programa Despertar da Consciência. Eu sou a Carla Mendrô, estarei com vocês e com Sebastião Camargo, falando sobre esse livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Tudo bem, Sr. Sebastião? Excelente! Mais uma semana se passou e aqui estamos nós, pela TV Mundo Maior, chegando até você para expressar a nossa gratidão e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Que ótimo! O tema de hoje, do programa de hoje, é Tudo Cresce e Evolui. No livro, o senhor fala sobre psiquismo divino. Então, explica para a gente o que é esse psiquismo divino ou o que é chamado também de fonte geratriz. A fonte geratriz em si, se fosse falarmos de nós, seria a nossa consciência expressando-se por meio da mente, do perispírito, do universo biológico. Quando falamos da fonte geratriz na consciência cósmica, a essência consciencial desse arquiteto cósmico expressaria essa essência por meio dos cristos cósmicos, que seriam o equivalente aos arquitetos que em nós poderíamos chamar de pensamentos. E esses arquitetos, ao exteriorizar a sua essência, nasce o psiquismo divino, o que nós chamamos o pão da vida, que nasce desse psiquismo, é o princípio inteligente do universo. Então, da consciência cósmica que se expressa por meio desses arquitetos, que nós chamaríamos de pensamentos do arquiteto cósmico, vai nascer esse psiquismo divino, que nós chamamos também de amor, evangelho como força que gera e nutre, e a essência que deles se derivam é o que nós chamamos de o princípio inteligente do universo, e dele vai originar-se todas as coisas. No programa anterior, nós falamos sobre causa e efeito. Ele se manifesta também nesse nível? Exato, porque a causa desse psiquismo é a própria fonte geratriz, Deus. O efeito seria o psiquismo expressado. A causa do espírito é o psiquismo, porque ele vai sintetizar esse princípio inteligente do universo. O efeito seria o nascimento desse princípio inteligente do universo, do psiquismo divino, que também chamamos de amor, chamamos de éter e cósmico. Então, nós vamos vendo aqui, o que é causa é o que está um passo atrás, o que é efeito é o que está saindo daquele momento conceptual. No livro, o senhor diz que é da lei que todas as forças devem evoluir com a alma. Como? Então, vamos lá. Conforme a questão 613 de O Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que ele tem de trabalhar essa energia, ele vai assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo ou a força do evangelho, essa força que gera e nutre como matéria-prima. E como a lei que normatiza todas as coisas, vamos falar assim, é uma fatalidade dessa lei que tudo cresça e evolua. Então, quando nós assimilamos essa energia em nosso laboratório mental, nós é que vamos gravar o nosso cabedal moral e espiritual nesta energia, energia, que chega até nós simples e ignorante para alguns ou sem ciência daquilo que desejamos que ela seja em nosso universo. Então, quando gravamos nela a nossa inteligência intelectível, ela que era um princípio inteligente, agora se torna inteligente, ela está sendo intelectualizada. Quando nós gravamos nela a nossa inteligência emotiva, nós fazemos com que ela sensibilize para o exercício da afetividade. E quando nós gravamos nela a nossa inteligência espiritual, nós vamos gravar a lei que normatiza para o seu trajeto. E ela vai transformar-se a unir em nosso laboratório mental no que nós chamamos dos elementos componentes da bioenergia, do mundo subatômico, como nós falamos no programa passado. Ela vai transformar-se na sequência em elementos atômicos, como o próton, o nêutron, o elétron, e depois vai transformar-se em átomos na sua completude, vai unir para transformar-se em moléculas. E essas moléculas que trazemos de dentro de nós para a periferia ou importamos através dos alimentos em nosso corpo, vai transformar-se na inteligência orgânica nesse corpo, na consciência orgânica, e vai evoluir desde os sistemas mais básicos até o sistema digestivo, do sistema digestivo ao respiratório, desde ao sistema circulatório, do circulatório ao linfático, do linfático ao endócrino, até chegar no sistema nervoso, que seria o ápice desse universo. E a partir daqui, ela vai transformar-se em átomos psi. E esses átomos psi é que se unem para formar o espírito, a individualidade, o criador desse próprio universo, o Deus em plano menor. E esse, quando se diz, tudo cresce e evolui, esse tudo envolve o quê? Tudo mesmo. Exatamente. Exato, porque da consciência cósmica, imana o psiquismo divino. Desse psiquismo divino, ele gera o que nós chamamos de espírito, que é a matéria-prima do cosmos. Mas é o espírito, o princípio inteligente do universo, com E minúsculo, conforme está no livro. Não a individualidade. E esse espírito é que vai se unir, em primeiro plano, dois ou mais, para formar a matéria elementar, que nós chamamos também de consciência criadora, ou energia criadora, ou elementais. E essa é a estrutura que vai unir-se em dois ou mais para formar o que nós chamamos de energia universal, ou fluido universal. E é essa energia universal que vai sofrer mutações ao contato com a nossa mente, e transformar-se em matéria mental. E é essa matéria mental que vai compor o mundo subatômico. E é esse mundo subatômico que vai gerar os átomos, e os átomos já vão unir-se para formar o reino mineral, por exemplo, onde nele tudo vai crescer e evoluir, porque as moléculas se unem para formar as células do reino vegetal, as células especializam até chegar no reino ominal, o animal, e até chegar no ominal e vai ao infinito. O senhor falou sobre elementais. O que são os elementais? Os elementais, como diz Allan Kardec, ou como afirmou Allan Kardec a partir da Revista Espírita, ou mesmo no Livro dos Espíritos, ele já os classificou na oitava classe dos Espíritos, como seres responsáveis pelas vicissitudes que passam os elementos. Ele falou daquele momento dos elementos atômicos. Então seria inicialmente a força de atração, a força de gravitação e repulsão seria eles. Nós percebemos também com vários autores que eles gerenciam as partículas da bioenergia. Então é o que nós chamamos de matéria elementar. Então eles gerenciam um elemento subatômico, um fóton, por exemplo, um elétron, uma energia nêutron, um próton. Eles gerenciam uma consciência atômica. Então são os elementos que fazem com que as energias em partículas menores se unam, se mantenham e depois se desorganizam para a construção de outras coisas. Eles passam pelos estágios desde o universo dos fluidos até o reino pré-humano. A partir do reino pré-humano, esses elementais que estão dentro e fora de nós, base estrutural, o alicerce de toda a natureza, agora eles passam a animar a forma humana. Aí eles começam a eternizar na forma. Porque até então as formas dos elementais são, vamos falar assim, elas unem, formam a coisa a partir de vários elementais menores, formando o maior. E para quem tem a oportunidade de ver o filme A Branca de Neve e o Caçador, o filme, não o desenho, vão ver que quando o caçador atira uma flecha no cervo, ele transforma todinho em borboletinhas, em fadinhas. Então elas são vários elementais menores unindo para formar. E vamos ver, sair de dentro de um simples pássaro, um elemental com a forminha parecida com o humano, que seria a consciência gerenciadora do universo daquele pássaro. Ele sai de dentro do pássaro, e nós vemos o elemental conduzindo a forma e ao mesmo tempo formando essas formas e decompondo. Então eles estão em todas as coisas, dentro e fora de nós. Essas transformações, elas são constantes no universo? No universo tudo é dinamismo. Então até um X, como nós falamos, a unidade é indissociável, a essência do Criador. Vamos colocar assim, a parte central dessa consciência macro. Na expressão ela se torna mutável, porque a essência consciencial se transforma no éter cósmico, no psiquismo divino, nesse amor expressado no Evangelho, e ali vai originar todas as formas da natureza que são mutáveis, e quando elas passam por todo esse processo, como eu falei, até chegar no átomo psi, que nós já chamamos a partir dali de instintos, de sensações, de emoções, de sentimentos, até chegar no ápice das virtudes. E as virtudes sintetizadas compõem a consciência, e a partir daqui a forma se eterniza. Então ela se decompõe, tem uma experiência em vários estados, e agora se aglutina, retornando à unidade. Então a unidade é como se fragmentasse para construir a variedade, a variedade tem uma experiência, e agora se transforma de novo em unidade, é como se retornasse esse todo consciencial de onde emergiram. E como é que fica a imutalidade e a imaterialidade? Em Deus, no sentido profundo, hoje sabemos que ela não existe mais nesse sentido profundo. Na época da codificação, por ocasião do Livro dos Espíritos, ainda víamos um Deus imutável e imaterial. Mas hoje, se tudo que existe é Deus, como podemos imaginar Deus imaterial se nós somos mutáveis, somos compostos de matéria, inclusive o próprio Espírito, conforme a questão 82, é uma matéria puríssima, uma matéria quintessenciada. Só que a partir da consciência, Espírito, a individualidade, ela não mais se decompõe. Ela expande e aperfeiçoa. É o que nós chamamos de eternização do ser, da individualidade. Mas no corpo físico, a cada segundo, morrem e renascem mais de 100 milhões de células. Quer dizer, elas se desintegram e se recompõem. Para Allan Kardec, na revista Espírita de 1864, toda a energia do corpo biológico se transforma em dois meses. Para ele, que estudou o magnetismo por mais de 30 anos para falar isso. Nós sabemos que é um perpétuo dinamismo a nível de corpo físico, para que essas consciências, nessas mutações, nessas metamorfoses que vai experienciando em átomos, em moléculas, em células, em tecidos, em órgãos, em sistemas, em corpos, elas vão se aprimorando. Por exemplo, a energia neutra, que é um aglomerado de forças subatômicas, de bósons, de Higgs, de léptons, de bários, de mesons, de quarks, todo esse universo que antecede, ela transforma-se, a energia nêutra em próton. Esse transforma parte de si, gerando elétron. O elétron transformando parte de si, gerando os fótons. Quando a consciência fótons se une, ela forma a consciência que gerencia os da retaguarda de onde ela saiu. Forma o magnetismo humano, que é responsável por atrelar os elementos subatômicos na formação dos átomos, atrelar os átomos na formação das células, e as moléculas e as moléculas na formação das células. E a cada estado consciencial, quando nós estamos animando a forma humana como alma encarnada, mesmo inconsciente, nós estamos construindo outras realidades. Então, o ego, que é chamado também a alma encarnada, mesmo inconsciente, segundo Joana de Antio, ele constrói o self, que é o Cristo interno. E este, nesse processo de orientação e sublimação dos da retaguarda, ele transforma-se no que nós chamamos de Deus interno, o Espírito. Eu tenho mais dúvidas sobre imortalidade e materialidade, mas a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. de Deus interno. Música 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 Música